As notícias de hoje no seu blog social sem enrolação chegando Famoso querido infelizmente partiu Sidney Magal saiu do armário, acreditem ou não Tem mais, grande ator de Hollywood se afasta do cinema após grave doença E ainda, Cariúcha, Márcia Fu no SBT eu já te conto Tem também, Ator de Terra e Paixão passou mal durante gravações E ainda, grande atriz da Globo retira as mamas Blog social, começando Oi gente, e aí, tudo bom? Antes de começar o vídeo, por favor, curte o vídeo, curte agora Se inscreve no canal, me indige onde você está falando que eu quero saber Mas não esquece, fica no vídeo até o final A atriz Isabel Teixeira, a nossa eterna bruaca de Pantanal E que hoje, dá vida a Helena em Elas por Elas, viveu momentos bem difíceis Ela descobriu que tinha uma síndrome rara e corria risco de câncer Em entrevista ao jornal O Globo, no último domingo 14, ela explicou Descobri, por meio de um mapeamento genético, ter uma síndrome chamada Liframe Minha mãe também tinha Ela continuou Por causa dessa síndrome, fiz a retirada das mamas Minha nova vida mudou muito e para melhor Em primeiro momento, quando recebi a notícia, tive um tremendo choque Senti medo, porém, depois fiquei forte Parei de fumar, de beber Comecei a correr diariamente, uma hora por dia Para cuidar da minha alimentação Vale lembrar que ela participou de nada mais, nada menos Depois dessa doença, da corrida de São Silvestre em São Paulo E muita gente ficou feliz Segundo ela, agora, meus exames também estão em dia Faço ressonância do corpo inteiro, do crânio Então, a vida melhorou muito para melhor É, ela passou por um susto, mas está feliz da vida E aí, aproveita, manda um recado para ela Vamos para a segunda notícia Márcia Fu e Cariúcha caíram mesmo na graça do povo Depois que participaram de A Fazenda Elas estão fazendo o teste onde? No SBT de Silvio Santos Cariúcha foi a primeira a aparecer E está lá Dizem que vai tomar o lugar de Léo Dias Da Mária, da Flor E muita gente aposta que ela vai sim fazer sucesso Afinal, Cariúcha Carisma tem Desbocada para o Fofocalizando? Com certeza é A Márcia Fu, por enquanto, está fazendo o teste no Fofocalizando Mas muita gente acredita que ela vai ser um personagem novo No novo Casos de Família com Cristina Rocha Que volta em 2024 Parece que ela vai ser convidada para fazer análise Daqueles relacionamentos, daqueles casamentos que não deram certo Daqueles filhos homossexuais que aparecem em suas famílias E muita gente acredita que elas vão sim fazer sucesso no SBT Tem gente dizendo que tudo isso é por conta de Raquel Xerazade Que estava na Fazenda 15 com elas E que já foi funcionária do SBT Dizem que o SBT quer mostrar que tem espaço para todo mundo Menos para Raquel Xerazade E você, o que é que acha? Será que Cariúcha, Márcia Fu vão fazer sucesso no SBT? Será que a TV brasileira tem espaço para Raquel Xerazade? Sim ou não? O que é que você acha? Me conta que eu quero saber Vamos para a próxima notícia A aparência do ex-técnico da seleção Carlos Alberto Parreira Campeão com a seleção brasileira na Copa do Mundo de 1994 Chamou a atenção de muita gente nas redes sociais Parreira não gosta de fazer aparições E só apareceu para falar sobre a morte do amigo e companheiro de seleção O Zagalo Que faleceu na última semana aos 92 anos de idade As aparições são raras e tudo por conta de um câncer raro Em 2021, Parreira sofreu com a Covid-19 E até hoje, sofre com as sequelas de um linfoma não Hodgkin Doença muito rara Que já atacou famosos como Reinaldo Janequini Kaique Luna, humorista do Multishow Segundo especialistas, um linfoma não Hodgkin É um câncer que começa no sistema linfático A condição ocorre quando o corpo produz muitos linfócitos anormais Um tipo de gróbulo branco Os sintomas incluem inchaços dos gânglios linfáticos Febre, dor de barriga, uma dor no peito O tratamento pode incluir quimioterapia, radiopterapia Transplante de células do tronco e medicamentos No caso de Parreira, ele teria sofrido cerca de 2 a 3 anos Fazendo todo o tratamento contra essa doença Com mais de 70 anos de idade O que causou toda essa dor E também deixando ele bem debilitado Aproveita, manda sua mensagem Diz o que é que você acha E vamos para a próxima notícia no bloco social Um novo respeito pela vida É assim que o vencedor do Oscar Jamie Foxx, de 55 anos Resolveu começar uma entrevista nos Estados Unidos Falando sobre seu tratamento depois que teve um AVC Durante a gravação de um filme em abril de 2023 Muita gente diz que ele resolveu se reabilitar E viver uma nova vida depois que ficou entre a vida e a morte Recentemente, Foxx apareceu em uma premiação em Los Angeles E resolveu falar sobre seu estado de vida hoje Ele começou durante a apresentação Quero agradecer a todos Já passei por algo Já passei por algumas coisas Disse Foxx É uma loucura Eu não conseguia falar isso há 6 meses atrás Ele fez uma pausa durante a premiação Pareceu querer chorar Mas a multidão resolveu aplaudir E ele então continuou É bom estar aqui Eu aprecio cada minuto agora É diferente, sabe? É diferente Está além Eu não desejaria o que aconteceu comigo Para meu pior inimigo Porque é difícil quando você está quase lá Quando está quase acabando Quando você vê o fim do túnel Eu vi o túnel Mas eu vi a luz E estou aqui E quero ficar com vocês durante muito tempo O ator sofreu um AVC E passou o ovo Cerca de 4 meses Em uma clínica de reabilitação A gente fica torcendo para que a gente possa vê-lo brilhar no cinema mundial Ainda por muitos anos Deixe a sua mensagem Curte Vamos lá para a próxima notícia E aí Você assistiu Terra e Paixão? Sim ou não? Vai ficar com saudade? Sim ou não? Aproveita Antes da notícia Me conta o que você achou Sobre essa novela E sobre as atuais novelas da TV Globo Mas hoje Terça-feira 16 O ator Cauã Remond Foi um dos convidados do programa Encontro com Patrícia Poeta Para falar sobre a reta final dessa novela Para muita gente foi inesquecível A audiência muito boa da TV Globo Ao longo de sua participação O artista revelou que o ator mirim Matheus Assis Passou mal nos bastidores Queria mandar um beijo para o Matheusinho Ontem a gente gravou a última cena E ele passou mal Acho que foi a emoção Matheusinho Um beijão no coração Te amo muito Declarou o Cauã Remond Matheus Deu vida a João Que era uma espécie de enteado Do personagem do Cauã Remond Mas afinal O que aconteceu com ele? Segundo a assessoria de imprensa do Matheus Ele passou mal sim Mas já está bem O motivo do ocorrido Além de realmente ficar bastante emocionado Com o final da novela Também foi uma refeição gordurosa Realizada um dia antes dessa gravação Declarou a equipe do Matheusinho Vale lembrar que a novela Terra e Paixão Chega ao fim nesta sexta-feira 19 Dando espaço para o remake de Renascer Mas vou voltar para a pergunta para você Gostou de Terra e Paixão? Está gostando das atuais novelas da TV Globo? E aí? Você vai curtir Renascer? Remake de volta quase 30 anos depois? Vamos para a próxima notícia Um dia de luto para o esporte brasileiro A polícia encontrou o corpo do ex-lutador e professor de MMA Diogo Braga Alves, de 44 anos Na noite desta segunda-feira 15 O atleta desapareceu depois de subir o Morro Banco Na zona oeste do Rio de Janeiro Na tentativa de recuperar uma moto furtada em outra comunidade carioca A Muzema Segundo o filho de Diego, que também é lutador, Gabriel Braga O pai passou a manhã desta segunda à procura da moto furtada E decidiu subir sozinho na comunidade controlada por traficantes de drogas Segundo a polícia, existe a suspeita de que ele tenha sido confundido com um miliciano O corpo foi encontrado por equipes do Batalhão de Operações de Polícias Especiais, o BOP E da Polícia Militar Ainda não foi detalhado como o corpo de Diego foi encontrado Muitas celebridades do mundo do MMA, Minotauro, Anderson Silva Lamentaram a morte do amigo que entra, infelizmente, para a estatística dos assassinatos no Rio de Janeiro Música